Tem uma frase que eu gosto muito e que eu tenho como filosofia de vida, que é cada sonho que a gente deixa para trás é um pedaço do futuro que deixa de existir. Quando eu terminei a graduação e eu comecei então a trabalhar, montei meu escritório de contabilidade, foi quando eu tive e falei, não, agora é a hora de eu começar a minha pós, porque além do escritório meu sonho era realmente dar aula. Assim que eu terminei a graduação, um professor entrou em contato comigo dizendo que ia abrir o curso de Auditoria, Controladoria e Finanças aqui na FIB e eu fiz a análise, vi que o preço era bem legal, bem mais em conta até do que a da graduação e foi aí que eu decidi então, eu falei, não, vai dar, separei minhas economias lá e comecei. A hora é agora! 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 Obrigado.